Graça e Paz, o salmista no salmo de número 91, no versículo de número 3, falando-nos do agir de Deus em nossas vidas, diz a mim e a você, ele te livrará do laço do passarinheiro. Há muitos perigos que nos rongam ao longo da experiência de nossas vidas. Há muitas situações em que incorremos, até mesmo sem ter conhecimento delas, situações vivenciadas no âmbito do trabalho, das relações profissionais, das relações sociais, das relações as mais diversas, muitas vezes intentam o mal contra nós e preparam-nos ciladas para os pés. E em incontáveis situações, somos livrados dos laços que armam contra nós pela mão do Senhor, o Deus providente, que está atento a tudo que se passa conosco e que guarda-nos a vida. Portanto, em todo o tempo, estaremos rendendo graças a Ele e seguindo confiantes de que jamais nos faltará.